Você curtiu o simerismo? Eu vou te ensinar ele aqui bem rapidão. Olha só, nas caras de si menor, nós temos o si, o dó sustenido, o lá, o sol sustenido e o fa sustenido. A nota si, nós iremos cantar com a vogal U, a nota dó também, a nota lá também e a nota sol sustenido também. Vai ficar assim, ó. E a nota fa sustenido, nós iremos usar a vogal O. E voltando aqui para o sol sustenido, o O também. E por último, a vogal A. Então basicamente vai ficar assim, ó. Se você tem interesse em saber mais sobre melismas e outras técnicas vocais, nós estamos preparando um curso super acessível para você que tem essa vontade de aprender, de fazer o melhor para o Senhor. Então nos manda uma mensagem aqui no nosso direct com o número do seu WhatsApp e o DDD para que você possa receber as informações da nossa super promoção de lançamento do nosso curso. Beleza? Então vamos para as aulas.